Não foi ainda formalizado um pedido nesse sentido, como têm sido muitos outros que nós sistematicamente analisamos e contudo, desde o primeiro momento, Portugal disponibilizou-se para apoiar na área da desminagem, da inativação de engenhos explosivos em geral e continuamos a fazê-lo, portanto estamos disponíveis também neste caso para apoiar com treino nesta área da desminagem, tal como requisitado, mas não mais do que isso, ou seja, não com presença na Ucrânia, não com equipamentos, com treino, com conhecimento, com as competências que sim temos nessa área e que podemos utilizar para ajudar a Ucrânia.